Olá você seja bem-vindo ao canal EA Games aqui quem está falando é restante estamos no mapa EA nós viemos até Ribeirão Preto com essa 113 top das galáxias 360 e a gente veio pegar uma carga muito especial uma carga de gado e um reboque que é para lá de top pessoal tô falando do pack de reboque da boiadeira do Toynones deixei o link para você aqui no descritivo do vídeo eu tô falando dessa boiadeira aí ó eu vou mostrar ela para você já já nós vamos lá no configurador de Rebox para você dar uma olhada nesta beleza mais um trabalho fantástico do Toynones pessoal vou deixar o link também deixei o link né para você ir lá e adquirir o seu pack de boiadeira se você gosta de transportar gado no mapa EA e outros mapas também a boiadeira da frota pessoal dá uma olhadinha hein deixou afastar ela um pouquinho do muro aqui ó e aí a gente pode ver ela com um pouquinho mais de e de detalhes a coisa linda hein o transporte de gado é transporte perigoso né pessoal tem que tem que tomar cuidado vamos dar uma olhadinha na boiadeira é bem devagar né olha aí pessoal olha aí rapaz que coisa maravilhosa hein muito legal hein muito legal ó combinou demais demais com o meu caminhão hein vai até merecer uma foto aqui ó ó que coisa linda hein e beleza vamos dar uma olhadinha na boiadeira e vamos dar uma olhadinha na boiadeira vamos dar uma olhadinha nas possibilidades que a gente tem tá aqui ela ó pessoal caramba hein olhei que bonito hein e modelado inteiramente pelo Tonho e aí ó senhores tem a boiadeira bitrengzão e olha isso aqui pessoal caramba e tem a rodotrem ó para quem gosta de sofrer muito e aí ó e aí ó olha aí rapaz olha olha que bonito hein olha aí pessoal para quem gosta de sofrer com os rodotrem olha aí ó bacana hein vamos dar uma olhadinha então essa aqui ó tem até boiadeira de um eixo ó calma lá que a gente vai chegar lá o jogo se apressou né mas ó a gente tem boiadeira de um eixo olha ó um eixo um eixo para 4x2 e um eixo para 6x2 a gente tem dois eixos ó para 4x2 e para 6x2 se você me perguntar o que muda muda o pino rei aqui ó ó pino rei mais para frente e pino rei mais para trás tá é três eixos ó é três eixos bonitona tem para 6x2 aí tem a dois eixos ó ó ó então aqui é outro ó é a boiadeira diferente ó não é a boiadeira rebaixada ó você tava achando que era uma boiadeira só né mas não é não é não ó a rebaixada com os dois eixos lá atrás a vanderleia olha aí dois eixos vanderleia a três eixos três eixos recuado e é isso aí tem aí para 6x2 e para 8x2 também ó dá uma olhada pessoal nossa senhora tem um monte de possibilidade aí pessoal pinturas meus queridos aí ó tem um monte de pintura aqui ó pintura de listras aí até para minha scan ó olha aí ó tem até as listras customizáveis aqui ó então se quiser fazer a rosinha ó da scanner olha aí ó oh meu deus hein olha aí ó tem para todos os gostos aí pessoal ó dá para mudar um monte de coisa a simples aí ó tem a raseira express boiadeiro e a uboi ó top hein top acessórios pessoal então a gente tem dá para você botar uma pá ali caixa de ferramentas frontal dá para você colocar o step se você quiser ó dá para você fazer a iluminação retro a iluminação evolution aqui dá para você colocar a proteção lateral se você quiser ali dá para você fazer a suspensão de molas ou suspensão pneumática aqui ó dá para você colocar a caixa de ferramenta com step pessoal olha só caixa de ferramenta com step ó variando de um lado para o outro dá para você colocar o rodoar se você quiser eu particularmente não gosto tá mas se vocês quiserem na parte de trás aqui ó dá para colocar a iluminação iluminação retro o o o o o o evolution três marias ó dá para você colocar três marias lá em cima ó três marias laranjinha aqui também dá para você colocar três marias se você quiser aqui dá para você mudar a lanterna ah restaura eu gosto da outro tipo de lanterna ó dá para você colocar a lanterna da mercedes aqui ó da linha r da evolution pessoal olha aí ó dá para você fazer um monte de coisa dá para você colocar a placa dá para você mudar os para barro ó dá para fazer separado dá para fazer lameirão nossa senhora é muita coisa muita coisa top né bom como eu falei deixei o link aqui no descritivo para você ir lá e adquirir a sua rapaz olha aí ó olha aí muito top hein Nova Friburgo então é nosso destino mapear também está disponível gratuitamente para você no site clubirotas.com deixei o link aí também no descritivo do vídeo para você então se liga aí eu só trago coisa boa para vocês pessoal só coisa boa hein vai cuidar com os boizinhos hein combinados então você vai dar uma passada no canal do Tony Nunes vai lá dá uma olhadinha conferir e vai adquirir o seu pack de boiadeira para você deixar a sua jogatina ainda muito mais mais top detalhe ele não tem só como reboque próprio mas ele tem também no mercado de fretes que nem é o caso que eu estou usando aqui não é um rebote próprio mercado de fretes aí que o pack do Tonho fica disponível inclusive várias configurações diferentes dentro do mercado de fretes em show de bola em show de bom senhores eu vou ficando por aqui deixando meu muito obrigado abraço para vocês e fui